como é que faz para participar desse projeto o projeto da cidade essa que entrou agora é a Ana que vai falar com vocês então do projeto da cidade o projeto da cidade é um projeto de extensão que agora a gente vai ter que passar para outra plataforma, então vai ter que refazer, porque quando passar para outra plataforma, inclusive eles estão fechando, eles mandaram um e-mail para todos os bolsistas que vai fechar o projeto agora, e como projeto de extensão tem várias bolsas que vão aparecendo, então aparece uma bolsa de pibets, uma bolsa de extensão do recanto da Zemas, vai aparecendo essas bolsas assim, né e tem o pessoal que trabalha como voluntário que já está no projeto e ficou tem que trabalhar como voluntário e também eu juntei agora com o desenvolvimento do PIBID o PIBID está junto, embora o PIBID tem outra dinâmica está pouco junto com o projeto também então assim, para participar na verdade rolou um processo de edital logo no começo da pandemia mas eu acabei nem abrindo edital porque não tinha como chamar ninguém mas as próximas vezes vai ter edital quer dizer, geralmente tem para chamar quem quer participar quem quer ter bolsa quem quer ser voluntário mas agora agora especificamente em dezembro agora o projeto fecha nesse modelo e a gente vai reabrir num outro modelo que é agora o modelo que era o CX e agora é o CIGA então como mudou de projeto mudou de plataforma tem que mudar tudo saco, né? enfim mas assim, vai continuar né? talvez em um outro modelo isso é um projeto de extensão é um projeto de extensão já já funciona como projeto de extensão aí como projeto de extensão porque extensão é assim você tem o projeto de extensão e você vai escrevendo esse projeto de extensão em editais de bolsa no mesmo projeto você tem bolsa da CAD que é não sei o que lá de ensino à distância você tem bolsa do edital do Recanto das Emas do edital do Deg do edital do Estrutural aí você vai pegando essas bolsas e vai tocando o projeto com as variantes da bolsa porque cada bolsa pede uma coisa a Ana mesmo que está aqui foi bolsista de PBEX que é bolsista de extensão agora eu estou com uma bolsista que é do Recanto das Emas só é para fazer o projeto lá mas aí vem a pandemia não está dando nada muito certo falar a verdade a gente fez algumas coisas lá no Recanto das Emas mas está vamos ver o que a gente consegue terminar de fazer lá as pessoas também não estão atendendo muito enfim por por zap as pessoas não estão muito acho que ninguém está muito mais afim de coisas online então então a Ana que entrou aí agora acho que ela entrou e saiu daqui a pouco ela volta ela ela tem um projeto que saiu um pouco na verdade saiu para dar o crédito né do curso da professora Ana Miriam ela fez esse curso da professora Ana Miriam e ela ela desenvolveu um projeto aí ela foi para esse projeto do A Quem Pertence à Cidade que tem como um dos focos né ele tem vários focos um dos focos é desenvolvimento de metodologias para a sala de aula é uma das partes né tem uma parte que é pesquisa sobre a utopia tá o território tem uma parte e tudo anda integrado claro mas tem uma parte que é mais pesquisa tem uma parte que é mais essa formação docente e e tem essa parte que é a parte de metodologias nessa parte de metodologias a Ana já tinha esse trabalho né com a Ana Miriam e aí eu passo para ela falar para vocês um pouquinho de como que ela desenvolveu o projeto dela que é a monografia que ela vai defender agora tá dando para me ouvir? tá vocês estão ouvindo? sim sim estou ouvindo de boa sim sim é tá vou vou começar aqui falando o que é esse projeto né é eu fiz um board game sobre a cidade das damas da Cristine de Pizan e aí nossa é muito estranho parece que eu estou falando sozinha mas enfim é aí tá aí essa ideia ela surgiu quando eu fiz o curso ideias filosóficas em forma literária com a Ana Miriam em 2017 e aí a gente tinha que apresentar algum trabalho sobre a cidade das damas que a gente estava estudando nesse curso e a Ana ela deixava ela era muito aberta assim para projetos diferentes teve um pessoal que fez um roteiro de curta-metragem houveram várias outras ideias e aí eu já gostava muito desse universo da cultura medieval mesclado com alguns jogos com o mundo da fantasia que trabalha um pouco também com esse universo assim algumas coisas do Tolkien que não é necessariamente todo medieval mas que remete um pouco a alguns elementos assim aí eu percebi que tinha muitos jogos que falavam sobre o período medieval mas eram sempre aventuras em que os caras eram os faldões nunca tinha nenhuma mulher e aí depois que eu comecei a estudar Pizan eu fiquei pensando assim tá e as mulheres na época medieval o que elas faziam né eu fui vendo muito isso assim na obra da Pizan e lendo a cidade das damas eu fui pensando caramba isso é muito atual né tem coisas que ela está falando que são muito atuais assim tem um tem um capítulo da Pizan que ela está falando assim ah por que que os por que que as pessoas dizem que as mulheres querem ser estupradas né e aí eu lendo aquilo assim eu pensando caramba isso é do século XV mesmo ou foi escrito ontem né e aí eu fiquei pensando numa coisa também que acontece muito na universidade é que a gente acessa alguns conteúdos sobretudo na filosofia que nunca vão chegar no ensino médio que nunca vão chegar na escola isso sempre foi uma preocupação para mim também assim como é que eu levo todas essas coisas interessantes que eu estou aprendendo aqui para a escola né como é que eu vou levar Cristine de Pizan sei lá para uma aula com o ensino médio e aí eu fiquei observei também assim vários vários cursos que eu que eu fiz com alunos do ensino médio também nos em projetos que eu desenvolvi nos estágios né que os alunos eles gostam muito de coisas diferentes que sejam mais dinâmicas que não sejam só leitura daí eu fiquei pensando não dá para fazer filosofia sem leitura né mas como também transformar a leitura em uma coisa que seja um pouco mais interessante aí juntando todo esse universo da Pizan da literatura medieval com essa coisa do jogo também com essa questão de falar sobre equidade de gênero para a escola eu peguei tudo isso e essa oportunidade super legal também né na conclusão do curso com a Anamira e pensei ah vou fazer um jogo vou fazer um jogo para essa disciplina e aí fiz o primeiro a primeira versão desse jogo que foi para concluir essa disciplina que eu fiz em 2017 e aí depois de um tempo estava já chegando perto do fim do curso assim não sabia muito bem o que fazer de TCC aquela época que a gente está meio perdido e aí lembrei que tinha esse jogo e está um barulho super estranho aqui boa noite boa noite agora passou estava um chiado aí foi isso aí eu precisava de alguma coisa para a Pitty está falando aqui que eu estou apresentando o meu projeto aí eu precisava de alguma coisa para desenvolver para o meu TCC e aí pensei nesse jogo aí falei com a Pitty perguntei se ela topava me orientar esse jogo também tem essa questão da cidade né a Pizan está construindo uma cidade para as mulheres e a gente estava também nesse projeto juntos que era para pensar a cidade e falei por que não fazer meu TCC ser esse jogo que ainda nessa disciplina ele ainda era uma coisa bem pequena foi um jogo que eu fiz sei lá eu fiz de um dia para o outro de madrugada já às vésperas de entregar numa super correria mas tinha ficado uma ideia legal tinha muito potencial e aí eu comecei a desenvolver um pouco mais e aí agora eu vou mostrar para vocês como é que ele está atualmente ele está nessa caixa aqui eu não sei se dá para ver por essa câmera mas enfim tem essa caixinha de madeira aqui não sei se a Pitty chegou a mostrar para vocês os vídeos e aí ele tem as pecinhas que representam os personagens que você pode jogar com eles essa daqui é a damazinha que representa a Pizan eu acho que não vai dar para ver muito bem mas tem foto para ver depois esse aqui é o Mateolo está dando para ver dá para ver? tá esse aqui é o Mateolo ele é o antagonista do jogo a Pizan cita ele nas primeiras páginas da cidade das damas e essas aqui representam as três damas elas são iguais as peças são iguais porque no livro elas também são iguais a própria Pizan no começo tem dificuldade de diferenciá-los elas são damas alegóricas e elas também representam um pouco assim como se fosse a Santa Trindade digamos assim pai, filho e espírito santo aí são essas três damas que vêm para ela e falam olha você foi escolhida para construir essa cidade só para mulheres e aí a construção dessa cidade é uma é uma metáfora assim a Luciana Eleonora fala sobre isso no estudo que ela tem sobre a Pizan ela chama atenção para isso que é a metáfora da construção que enquanto a Pizan está argumentando com as damas porque que acontecem tantas injuras contra as mulheres tudo mais os argumentos dela são materiais que ela usa para construir a cidade então é uma construção semântica é uma construção de argumentos de se questionar dizer porque que as coisas são assim e também ao mesmo tempo é a construção da própria cidade aí é bem interessante aqui que a ideia do jogo é que ele é pensado como um jogo para o ensino médio assim para ser um jogo de pré-ensino mas ele também pode abranger qualquer público que se interesse né e aí tem aqui as cartas essa carta aqui ela é uma carta de fragmento o que é uma carta de fragmento ela tem um pedaço mesmo direto do texto assim como se fosse uma citação daí a ideia com essas cartas é que é que os jogadores eles possam ler um pedaço do livro enquanto eles jogam né e aí a ideia do jogo é um percurso assim pelo livro né você vai jogando o jogo vai ter um tabuleiro enquanto você anda por esse tabuleiro é como se você estivesse lendo o livro né vão ter vários elementos do livro para ler enquanto enquanto você está jogando o jogo né aí essas cartas aqui elas são da última versão do jogo que é essa versão que eu vou apresentar agora com minha monografia mas antes de chegar nessas cartas bonitinhas aqui tem essas aqui que são as cartas de objeto aí tem essas aqui que são as cartas de fortuna uma referência roda da fortuna como se fosse o elemento de sorte assim dentro do jogo antes de chegar nesse jogo bonitinho ele era uma coisa bem precária aí eu separei aqui para mostrar para vocês como tudo começou né o jogo que eu apresentei na disciplina da Anamira tinha umas cartas que eu fiz assim ó eu peguei um papel panamá imprimi os negócios colei em cima assim muito na correria mesmo né durante um um semestre é muito difícil fazer uma coisa muito elaborada né então eu fiz aí eu fiz muito experimental assim fui testando fui pensando né e fui testando como que eu podia fazer isso muito rápido assim para apresentar e aí acabou saindo assim essa aqui é uma outra carta também essa aqui é uma carta de citação aí uma parte eu também escrevi à mão porque não tinha lá o tempo de digitar aí o título é digitado mas aqui eu escrevi à mão então foi bem foi bem inicial assim isso aqui né foi bem assim ah vou fazer e é o que dá para fazer e aí foi mas depois foi crescendo virou uma coisa bem mais elaborada essa é uma carta de personagem bem simplisono também aí aqui dá para a gente ver o antes e o depois né essa aqui como tudo começou e essa aqui como ela está agora essas cartas de personagens são personagens que a Pizan vai apresentando no decorrer da cidade das damas né para cada argumento que ela escuta que é dito contra as mulheres né assim por exemplo as mulheres não são elas são intelectualmente inferiores aí a Pizan vai cita um monte de mulher que era super inteligente que desenvolveu coisas em várias áreas aí o argumento para quem diz assim as mulheres são fracas elas têm um corpo frágil elas têm que ser tuteladas porque elas são fracas mesmo ela vai lá e fala de grandes guerreiras tudo mais e aí essas cartas de personagem vão apresentando essas mulheres aqui atrás é uma parte do texto que fala sobre elas isso aqui também é retirado do texto da Pizan e sempre tem a página aqui embaixo sempre tem a página e aqui a pontuação que você ganha se você conseguir pegar essa carta no decorrer do jogo aí o primeiro tabuleiro desse jogo foi um negócio gigante assim também super experimental que foi isso aqui não sei se vai dar para ver muito bem porque ele é bem grandão ficou um negócio gigante isso aqui foi o que eu apresentei na disciplina que eu fiz com a Ana aí aqui no meio não tem nada assim é só um vazio mas a ideia era que tivesse peças era para ter tipo um quebra-cabeça aqui como se fosse a cidade das damas faltando uns pedaços aí os jogadores iam ganhando esses pedaços e iam montando mas não deu tempo como eu estou contando para vocês a trajetória foi o que deu para fazer mesmo e aí saiu assim aí a ideia era que isso aqui também parecesse um pergaminho uma coisa antiga para remeter ao medieval aí aqui tem as bordinhas queimadas assim eu também tentei dar uma estética razoável mesmo que eu não tivesse tempo para fazer muito elaborado aí aqui embaixo tinha as regras aqui tentei fazer uma eu não sei desenhar muito bem mas tentei fazer aqui uma torrezinha aí esse foi o primeiro tabuleiro esse negócio gigante aqui aí depois eu fiz esse aqui com colagem esse aqui ele é bem menorzinho porque ele foi mais para estudo mesmo assim para testar ele é todo feito com com colagem eu fui pegando umas imagens imprimindo e aí fui montando aí que também tem as regras aí fui montando ele assim testando aí esse aqui eu até chamei de construindo a cidade das damas depois eu acabei abandonando esse construindo e deixei só a cidade das damas mesmo aí tem as casinhas aqui do jogo várias coisas vão acontecendo e em algumas casas tem algum algumas missõezinhas que os jogadores tem que fazer aí eles ou ficam uma rodada sem jogar ou avançam ou perdem alguma coisa ou ganham aí isso aqui foi a segunda segunda versão aí isso aqui é uma coisa bem esquizofrênica isso aqui mas foi assim não vai dar pra acho que não vai dar pra vocês verem mas tá tudo riscado aqui tudo cheio de anotação esse aqui foi o estudo que eu fiz assim testando também pra fazer o tabuleiro da última versão aí depois eu não sei como que eu coloco a imagem aqui mas eu vou tentar mostrar pra vocês como é que tá ficando a arte da última versão que eu não imprimi ainda aí eu tinha mostrado pra vocês a caixa do jogo né que é essa daqui até chegar nisso aqui também foi um chão aí tinha uma versão até imprimindo uma folha 4 assim pra ver como ficaria tinha uma ideia dela ser mais ou menos assim toda de papel mas aí acabei resolvendo usar a caixa de madeira mesmo aí tá aí isso foi mais ou menos o percurso de como o jogo começou né nesse nesse término da disciplina da Ana aí foi assim no começo bem experimental até chegar nessa versão bonitinha que tá agora teve também as cartas que eu fiz de colagem elas ficaram assim eu imprimi um fundo também aí digitei colei aqui aí tentei dar um aspecto envelhecido essa segunda versão eu pintei tudo com café peguei café e um pincel fui pintando assim pra dar um ar de envelhecido esse aqui era o fundo da cartinha também todo de colagem aí aí assim foi sendo esse o percurso né e aí o que acontece esse jogo começou na disciplina da Ana só que ele carrega elementos de vários outros outros cursos que eu fiz né por exemplo eu fiz o curso de metodologia do ensino de filosofia com o Gon Tijo a gente leu bastante Silvio Galo eu falo um pouco sobre o Silvio Galo na minha monografia foi bastante foi bem importante assim teve esse curso da Ana que foi sobre a Pisana teve outro curso da Ana também que foi de filosofia pra crianças onde a gente estudou o Lipman e o Lipman ele vai trabalhar com novelas né filosofia pra criança em forma de novela e aí isso também influenciou muito esse jogo essa coisa de a gente pode fazer filosofia estudar filosofia também em outros que não sejam só o texto né o que contém um texto também que contém texto mas que não se não se prendam só a leitura né o jogo tem bastante texto mas não é só chegar na sala de aula e falar ai vamos ler aqui 50 páginas né tem uma outra dinâmica envolvida aí quando eu fiz essa essa disciplina com a Ana no final a gente jogou né eu levei o jogo pra gente jogar não tinha ainda essas pecinhas assim não tinha nada tão bonitinho ainda eu levei uns bonequinhos que eu tinha em casa assim uns pokémons tinha aqueles bonequinhos do mcdonald's bonequinho do coringa que eu levei também aí tinha outros que eram bonequinhos do super mário aí eu levei esses bonequinhos assim pra gente jogar mesmo testar pra andar pelas casinhas foram esses bonequinhos assim de promoção do mcdonald's na primeira vez que a gente jogou só que aí eu levei uns questionários pro pessoal da turma que eles tinham estudado pisando junto comigo eu achei que seria interessante aí eu fiz esse questionário pra todo mundo assim ah, o que vocês acharam do jogo o que vocês mudariam que ideias que vocês dariam daí o pessoal achou super interessante deu várias ideias e aí quando o jogo começou ele tinha quatro tipos de cartas tinha as cartas de objeto as cartas de citação as cartas de personagem as cartas de ação aí o que são essas cartas as de personagem são aquelas que eu já falei pra vocês que são os personagens que a Pizan apresenta as de ação elas falam alguma coisa sobre o livro mas falam pro jogador fazer alguma coisa por exemplo tem uma parte do livro que a Pizan ela pega uma enxada e começa a cavar pra construir as fundações da cidade daí por exemplo uma carta de ação diria assim ah, a Pizan fez isso então você faz tal coisa por exemplo tem uma carta que fala assim ah, os objetos que a Pizan ganhou das damas estão ajudando ela a construir muito bem a cidade então avança duas casas algumas coisas do gênero as cartas de ação elas são mais ou menos assim as cartas de objeto elas são interessantes porque são os objetos que a Pizan vai recebendo das damas e essas damas levam vários objetos pra ela assim tem uma taça tem uma régua são todas coisas relacionadas à construção da cidade tanto a construção metafórica da cidade nessa construção com argumentos como a construção da cidade mesmo assim tem uma das damas que dá uma acho que travou né deu uma travadinha aqui também travou deixa eu ver se eu aviso a Ana aqui no chat peraí não não ela pediu pra entrar de novo opa então tá voltei gente caiu tudo aqui eu nunca usei essa plataforma eu tô meio perdida mas fechou tudo tá aí voltando eu tava falando pra vocês das cartas de objeto que são essas cartinhas aqui né aí ela vai ganhando esses objetos das damas né na primeira versão só tinha as cartas mesmo só que nessa última versão eu fiz as pecinhas que são equivalentes às cartas que essa aqui é a taça essa taça é da dama justiça aí a carta dessa taça fala mais ou menos assim ah eu sou a justiça cabe a mim dar a cada um aquilo que que lhe pertence né cada um vai ganhar o que merece e aí a aí a taça é mais ou menos isso né com essa taça ela dá pra cada um aquilo que que merece digamos assim né aí tem outras pecinhas aqui vou pegar por exemplo essa é a a enxada que ela que ela usa pra cavar aqui são os portões da cidade aí cada pecinha dessa esse é o espelho se eu não me engano é da dama razão ou é a retidão essa é a régua é de uma das damas também essas são as mansões da cidade tem umas outras aqui aí por exemplo vamos ver uma aqui essa aqui é a carta de objeto dos muros aí não vai dar pra ver mas tem uma marcazinha d'água bem clarinha aqui com o mesmo desenho que tem na pecinha que aí elas formam elas são um par né e aí você ganha pontos por ter essa peça ou por ter essa carta aí vão acontecer algumas coisas com esses com esses objetos aqui aí tá tinha as de personagens de objeto as de ação e as de no começo chamava citação né como falei pra vocês tinha de citação só que aí depois eu mudei o nome só assim de citação virou fragmento mas é é basicamente o mesmo o mesmo conceito assim né que são pedaços do texto pra você ler enquanto joga daí eu tava falando pra vocês que eu levei questionários pro pessoal responder e desses questionários vieram várias ideias interessantes assim uma dessas ideias foi dada pela Bárbara inclusive também foi orientando a da Pitty ela falou assim ai por que que você não usa um pouco daquele mapa da violência pra colocar algumas informações no jogo e aí eu achei essa ideia super legal e nessa última versão eu criei essas cartas aqui que são as cartas de contexto essas cartas de contexto elas trazem algumas algumas obras algumas pesquisadoras que estudam Pizan algumas obras dessas mulheres que estão estudando Pizan e informações contemporâneas também assim tem uma que vai falar sobre números de violência contra a mulher número de feminicídio ai tem umas que vão falar vão explicar melhor alguns conceitos que aparecem no texto da Pizan essa daqui é bem legal vou mostrar pra vocês essa daqui é da é uma matéria que saiu na agência Brasil essa carta aqui ai todas elas tem o texto e embaixo aqui elas tem a referência de onde eu peguei ai o texto dessa daqui é assim em 2018 1.206 mulheres foram vítimas de feminicídio alta de 4% em relação ao ano anterior de cada 10 mulheres mortas 6 eram negras a faixa etária das vítimas é mais diluída 28.2% tem entre 20 e 29 anos 29.8% entre 30 e 39 anos e 18,5% entre 40 e 49 anos 9 em cada 10 assassinos de mulheres são companheiros ou ex-companheiros a ideia com essas cartas também é mostrar a importância do texto da Pizan e a importância desses debates também de colocar as questões sobre equidade de gênero também na sala de aula mas mostrar como que um texto por exemplo a Pizan estava reivindicando certas coisas no fim do século XV essas coisas elas ainda estão sendo reivindicadas até agora isso não deixou de acontecer isso não mudou isso você lê o texto da Pizan parece que ela escreveu ontem não parece que ela escreveu lá na Idade Média então é acho que essas cartas de contexto deixam dão mais significado ainda para o jogo deixam mais interessante e aí tem as cartas de Fortuna também que eu falei para vocês que é uma referência à Roda da Fortuna essas cartas são mais simples elas tem as coisas tipo sei lá avança em duas casas a ideia delas é deixar o jogo um pouco mais dinâmico e aí como eu estava falando também retomando eu estava falando que o jogo começou nessa aula da Ana mas que tem referência de vários outros cursos que eu fiz e aí uma dessas referências também foi os cursos que eu fiz com o professor Anderson que é o o Anflo e aí eu fiz alguns cursos com ele por exemplo a gente fez um curso que era só sobre filósofas africanas só autoras africanas e aí as mulheres que eu li com ele nos cursos que eu fiz também fiz filosofia e feminismo quando ele deu esse curso e aí fiquei pensando assim se não fosse aquelas aulas eu nunca saberia que essas mulheres existem eu nunca teria tido acesso a elas porque é uma coisa que eu fiquei pensando como é que você pesquisa sobre algo que você nunca ouviu falar e aí uma coisa que eu estudei uma autora que eu estudei com um que eu gosto muito é a Oiê Vumi eu acho que dificilmente eu ia chegar na Oiê Vumi por conta própria talvez em algum momento eu chegasse mas ia demorar então assim eu estava estudando filosofia e não tinha mulheres nas ementas só que eu não percebia que não tinha porque eu estava acostumada a nunca ter tido quando eu estava no ensino médio eu nunca ouvi falar de nenhuma mulher na filosofia você escutava da Simone de Beauvoir no máximo e aí depois eu fiquei pensando assim nossa tem tanta tem tanta filósofa por que a gente não escuta falar sobre elas por que elas não chegam e aí fiquei pensando assim se isso chegou para mim aqui na universidade com tanta dificuldade isso não vai chegar na escola nunca e aí de novo essa tentativa de levar essas coisas que eu tive acesso na universidade para a escola e aí nessa última versão do jogo também que foi feita para o meu TCC surgiram essas cartas aqui que são as cartas de máquina do tempo aí a ideia da máquina do tempo dentro do jogo é mais ou menos assim você está lá jogando um jogo que é no século XV sobre a Pizan você está passeando por esse tabuleiro que é meio medieval tanto que também uma coisa que eu tentei fazer em todos os tabuleiros é dar esse aspecto de papel envelhecido para a textura do tabuleiro para remeter a uma coisa antiga a arte de todos os tabuleiros ela é mais ou menos assim essa última também vai ser mais ou menos assim mas eu pensei assim a Pizan no decorrer do texto dela vai apresentando várias mulheres que ela ouviu falar que ela conheceu que fizeram coisas muito interessantes então como que eu vou fazer para apresentar todas essas filósofas nesse jogo também porque a ideia desse jogo além de apresentar a Pizan é apresentar um monte de mulher incrível que está produzindo filosofia só que a gente não vai ouvir falar e elas nunca vão chegar na escola e aí a ideia com as cartas de máquina do tempo é isso agora nessa última versão do tabuleiro tem algumas casas que tem um símbolo em espiral assim e aí quando você chega nessa casa você tem que pegar uma carta de máquina do tempo e ela vai te levar para algum período para algum ano em que alguma mulher super incrível nasceu e essas mulheres foram intelectuais filósofos etc aí essa daqui é a carta da Oyevumi aqui atrás tem a ficou um textão assim depois eu tenho até que pensar em como eu vou resolver isso aqui mas ficou um pouco assim grande mas é uma apresentação sobre um pouco da vida dela aqui embaixo tem alguns textos alguns trabalhos livros etc e a pontuação aqui tem um símbolozinho de relógio assim que representa a carta de máquina do tempo aí essa daqui é a carta apresentando ao Oyevumi tem outra apresentando a Ivone Guevara tem uma da Djamila Ribeiro tem uma da Audrey Lorde tem uma da Espiva que tem uma da Maria Zambrano Maria Lacerda de Moura Bell Hooks também Lélia Gonzalez aí outra coisa além de tentar apresentar as mulheres foi tentar apresentar as mulheres brasileiras porque se a gente já não escuta falar de filósofa filósofa brasileira então nem existe né só que aí a ideia do jogo é dizer assim não é que elas não existem é que a gente não fala delas por que elas são silenciadas né por que a gente por que não por que elas não estão nas ementas dos cursos por que que nas disciplinas do ensino médio elas não chegam por que né e aí essas cartas de máquina do tempo tem essa função né de apresentar filósofos e o legal do jogo é que assim ele não tá fechado né tem essas cartas aqui que eu fiz mas dá pra fazer infinito assim dá pra ter carta de 100 filósofos se a gente conseguir fazer né eu fiz aqui as que deu tempo as que eu consegui mas dá pra ampliar e fazer muito mais e aí essas são as novidades assim em relação a a como o jogo começou pra como ele tá agora né ele foi crescendo se transformando numa coisa mais bem construída e aí essas cartas de máquina do tempo são muito influenciadas por esses cursos que eu fiz com o UAM também né então começou na disciplina da Ana Miriam teve curso do UAM que influenciou teve as aulas do Pedro Gonti sobre metodologia do ensino de filosofia que também fizeram parte assim coisas que eu estudei com ele e aí agora tá terminando com a PIT né com esse projeto que a gente tinha da cidade também porque ela topou ser minha orientadora e aí também tem toda uma eu tentei fazer uma construção estética que lembrasse o período medieval tentei dar uma estudada em como era mais ou menos a arte nesse período né é aí deixa eu ver o que mais que eu posso contar pra vocês né tiveram muitos desafios também no decorrer desse da construção desse jogo né o primeiro deles era como fazer isso com orçamento de zero reais e aí aí fui fazendo sozinha assim usando os programas de edição do meu trabalho os ícones que eu uso eles todos têm licença pra serem usados de forma gratuita os desenhos das personagens também a única coisa dessa última versão que não foi o que fiz foi a primeira arte do tabuleiro né eu encomendei um desenho em aquarela só que depois eu trabalhei esse desenho no photoshop assim editei em cima dele mudei várias coisas aí uma coisa legal dessa última versão do tabuleiro é que ele vai ter recortes dos manuscritos originais da Pizan que eu também pensei assim ah seria legal né que o jogo também levasse isso pros pra quem tá jogando né não só pros estudantes do ensino médio assim pra não só pra quem for usar o jogo de forma como material didático mas pra quem se interessar também né como mostrar um pouquinho do do manuscrito original mesmo da Pizan né aí esse último tabuleiro ele tem uma borda ao redor assim que foi toda recortada de manuscrito original tem umas letras no fundo também uma textura de fundo que é que é de um manuscrito original dela também e acho que é isso assim eu acho a Pizan muito interessante porque também ela é a primeira mulher ocidental que a gente tem notícia a ter conseguido se manter e manter a família se sustentar mesmo assim vendendo o trabalho dela de escritora né eu acho super interessante eu acho que isso também se relaciona com essa coisa de citar as filósofas né eu acho que o jogo ele tem tem elementos que se complementam muito bem e eu acho a Pizan super interessante assim porque pra mulher medieval inclusive está no texto da Lucimara Leite na hora de falar sobre isso pra mulher medieval quando porque que é que aconteceu né eu tô pulando a história aqui mas a Pizan ela viveu os primeiros anos da vida dela uma vida de nobreza assim o pai dela era físico do rei físico naquela época era como se fosse um médico um conselheiro várias coisas assim não tinha muito a ver necessariamente com física não mas o pai dela era físico do rei e ela se casou também com um cara que era nobre então ela viveu essa vida de nobreza teve acesso à biblioteca do rei uma educação de princesa mas aí começaram a acontecer coisas meio trágicas na vida dela né também por isso que tem essas cartas de fortuna a roda da fortuna né que representa muito os altos e baixos da vida da nobreza na idade na idade média e é uma metáfora muito boa para a vida da própria Pizan porque ela teve esse acesso à vida da nobreza só que de repente o pai dela morreu e aí três anos depois se eu não me engano o marido dela morreu então ela ficou viúva também sem o pai e aí e aí quando as mulheres ficavam viúvas nesse período elas tinham que arrumar outro marido ou ou arrumava outro marido assim não tinha muita escolha não era uma vida mesmo pelo que eu estava estudando né muito voltada ali ao marido né a Pizan assim que ficou viúva sofreu um pouco com os credores também que iam lá cobrar dinheiro dela falavam que ela devia muito mais do que realmente devia estavam viúvas elas se casavam de novo elas iam viver totalmente arruinadas né e a Pizan ela não aceitou isso nenhuma dessas realidades né nem se casou de novo nem na ruína total né ela começou a vender o trabalho dela né começou a escrever viver disso eu acho a história dela também muito interessante né ela ficou viúva aos 25 anos e com 25 anos viúva assim responsável pela pelo sustento dos filhos se eu não me engano de uma irmã dela também ou era prima alguma coisa assim tinha uma galera lá dependendo dela né então eu acho muito interessante também a história dela assim como aconteceu né porque ela teve um acesso privilegiado à educação mas ao mesmo tempo ela também acreditava muito no potencial libertador da educação né até para as mulheres ela acreditava muito que as mulheres deveriam estudar que as mulheres deveriam fazer suas coisas que as mulheres não deveriam ser submissas né tem até um trecho do livro dela que ela fala assim será que as mulheres são intelectualmente inferiores ou será que elas são ou será que elas não sabem tantas coisas porque o acesso delas à educação é negado aí ela fala assim se fosse um costume mandar as meninas à escola do mesmo jeito que manda os meninos será que a gente ainda ia poder afirmar isso né que elas são intelectualmente inferiores e aí tem uma carta de fragmento aqui se eu não me engano que é exatamente sobre isso aí é isso né que tiveram vários testes né para chegar nessa versão que está essa daqui foi uma das primeiras cartas de máquina do tempo aí eu ainda inclusive com a impressão horrível era todo um marronzão assim chapadão marronzão bem pesado aí depois eu percebi que seria mais interessante se fosse esse tom mais envelhecido para combinar com o tabuleiro aí é isso o jogo está quase pronto foi todo esse percurso para chegar até aqui referência de outros cursos que eu fiz estudei bastante assim para conseguir limpar essas duas áreas né que é um pouco de design de jogos com filosofia assim tinha muitas coisas que eu não sabia muito como fazer e aí fui descobrindo enquanto fazia e aí no fim das contas acho que deu certo assim o jogo ficou bem interessante ele está bem legal ele dá para expandir ainda mais dá para fazer ainda mais cartas a última coisa que falta para ele ficar completinho assim essa versão que está aqui agora é imprimir o tabuleiro estava terminando de editar a arte dele hoje e aí acho que era mais ou menos isso assim que eu tinha para contar para vocês foram muitas coisas assim até chegar onde ele está agora mas eu acho que é interessante assim a gente pensar em outras formas de ensinar filosofia né de isso assim de transformar também a filosofia em uma coisa mais acessível né isso também era uma preocupação para mim assim eu ficava pensando não é todo mundo que vai chegar no texto da Pizan e quem chegar vai conseguir entender tudo que esse texto tem a dizer né isso assim para a gente que é da filosofia tem coisas que a gente entende acha que é fácil mas aí você leva para a escola o pessoal fica meio assim ah isso é estranho isso aí como assim o que isso significa né e eu acho que o jogo consegue transformar isso em uma coisa mais próxima da vida da vida cotidiana dos estudantes das pessoas que não estão estudando filosofia e aí você consegue mostrar uma coisa que é super interessante da filosofia para outros públicos né eu acho que o jogo é interessante também nesse sentido assim e aí é isso gente acho que era isso que eu tinha para contar para vocês resumindo assim no que ia fazer também aqui uma aulona prolongada e chata só para falar mesmo para vocês como é que foi todo esse percurso como é que isso aconteceu as influências tudo que eu estudei e por que também né porque é a proposta de um jogo né para resumir eu diria que é isso né é mais acessível para outros públicos é dinâmico é interessante você pode levar esse jogo para uma sala de aula e elaborar milhões de aulas a partir dele né uma das coisas que eu estou tentando fazer agora também para fechar o meu texto do TCC é isso assim alguns planos de aula algumas formas de usar esse jogo na sala de aula né que é o primeiro público para qual ele foi feito e aí acho que é isso se vocês quiserem perguntar alguma coisa tiverem curiosidades aí sobre como é que foi tudo esse percurso acho que o Ian está de mão levantada aqui e o Joselito também né ah eu nunca deixei eu nem entendo como funciona esse negócio é que eu não sei como aparece para você porque sei lá se eu estou se fui eu que criei minha sala entendeu eu estou vendo uma mãozinha parece uma mãozinha é acho que o Ian tinha levantado primeiro depois o Joselito não então eu na real tenho duas perguntas assim porque assim quanto amante de jogos no geral e também enfim fazendo esse rolê estudando né licenciatura de filosofia e tal eu queria perguntar tipo se você teve alguma dificuldade na hora de enfim pensar e trazer esse jogo em sala de aula quanto ao número de jogadores assim porque eu particularmente enquanto amante de jogos sempre já tive muito esse problema sabe de tipo ah vamos jogar aqui um baralho tem 10 pessoas para jogar o baralho mas o jogo só cabe 4 entende ele fica vai ficar uma galera de fora e na sala de aula geralmente tem tipo 30 alunos então pô como é que você vai fazer tudo para jogar esse jogo e sei lá eu achei muito interessante essa tua ideia de tipo trazer todos esses temas de pô por que não se lê filosofia brasileira por que não se lê filosofia enfim feita por mulheres por que não enfim sabe tipo por que na escola a gente não vê isso na própria universidade é difícil ver isso quem dirá na escola onde é mais precário ainda o rolê e aí é eu acho que era uma pergunta só na real como é que você pensou esse esse rolê assim de número de jogadores assim para levar para a sala de aula mas eu achei muito interessante a sua ideia achei lindo e a outra pergunta na real é quando que a gente vai poder jogar isso aí a ideia era essa já que queimou minha pergunta pergunta é isso mas a ideia era pouco que a gente jogasse aqui na sala né é que né enfim é assim que tiver vacina a gente joga tá pra responder sua pergunta né a questão do número de jogadores eu tinha pensado o jogo pra ser pra ser de dois a cinco jogadores né que quando eu levei pra turma da Anamira é turma de universidade geralmente é bem menor que de escola né mas ainda tinha uma quantidade razoável de alunos acho que tinha uns vinte alunos algo assim não lembro muito bem mas era acho que essa média e aí eu tinha um jogo só pra todo mundo porque eu só consegui fazer esse tabuleirão as cartas meio arranjadas assim ainda e aí o que eu fiz foi dividir todo mundo em dois times e aí foi assim ah tinha o time A e o time B e aí todo mundo tava meio que jogando junto lendo as cartas junto uma coisa também que é muito importante pra esse jogo é que quem tá jogando leia né as cartas as cartas são muito importantes elas precisam ser lidas aí uma das regras que eu criei agora na última versão do jogo é até meio sacanagem essa regra do jogo mas assim se você não lê a carta você tem que dar ela pro seu oponente e se você dá a carta pro seu oponente significa que você perdeu os pontos porque esse jogo eu até esqueci de falar isso ele não é um jogo só de chegar no final ele é um jogo de trilha com cartas né mas quando você chega no final se você for o primeiro a chegar não significa que você ganhou a trilha é só o percurso pra utilização das cartas mas o que faz você ganhar é quantos pontos você tem por isso que as cartas tem pontos né eu esqueci de falar um pouco sobre as regras é por isso que as cartas tem pontuação então a regra é essa assim se você não tá travou travou de novo travou então ô Priscila aproveitando aí eu que cheguei depois esse jogo a proposta super massa ah voltou vai chegar a proposta mas pode ter caído aqui vai continuar ah só pra concluir assim a resposta né que é difícil mesmo né levar pra tantos alunos o que eu tinha pensado era uma das formas que eu adotei foi montar grupos né e aí esses grupos jogarem juntos ou fazer um dois grupões né e aí todo mundo jogar junto porque o jogo tem muito muito elemento assim pra ser lido né pra ser discutido você pode fazer pausa e abrir um debate no meio do jogo e aí o que eu tinha pensado pra organizar foi mais ou menos isso pô sensacional essa ideia ainda mais porque tipo como eu falei né eu gosto muito de jogo assim no geral tanto board game de videogame enfim gosto de jogos e direto tem jogo que realmente que mano se você não parar pra ler o que tá aqui você não vai entender o jogo o jogo vai ficar chato o jogo vai perder o sentido então é da hora também ver o jogo como uma forma de obrigar entre aspas alguém a ler enfim as autoras a conhecer as autoras enfim a filosofia que elas fazem muito da hora isso achei criativo demais obrigada Ana eu que cheguei depois entrei depois aqui na sala devo ter perdido algumas 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 coisas mas de logo parabéns essa proposta muito 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 legal até aliar isso quebrar um pouco essa essa ideia de tornar lúdica o ensino da filosofia tornar lúdico o ensino da filosofia levar essa é uma proposta muito interessante eu vejo isso até eu diria que não está rasgando seda para a professora da gente que está aqui não mas até quebrar essa ideia de arte uma coisa distante o que é indissernível eu estou viajando nessas paradas aí aproximando a filosofia o estudo da estética por exemplo uma coisa mais próxima não aquela coisa reservada limitada algumas pessoas eu vejo alguma coisa disso quando você você faz uma proposta dessa para tornar lúdico esse estudo da filosofia e a questão de gênero para mim é fundamental eu queria te perguntar o seguinte eu perdi alguma coisa esse jogo ele vai ser comercializado é comercial como é você vai vender como é que está vendido porque eu fiquei super interessado também de sei lá de jogar de brincar tenho filhas eu tenho um monte de gente que eu gostaria de jogar com elas não simplesmente presentear mas gostaria bastante como é que está essa pegada de comercial bom sobre isso eu gostaria muito de vender o jogo eu ficaria muito feliz algumas pessoas já me procuraram perguntando só que por enquanto como ele é meu TCC e eu estou muito nessa correria de terminar o texto entregar e defender e tudo mais eu não consegui ver nada sobre isso ainda mas é uma coisa que eu estava falando com a Pitch se a gente consegue se entra em algum edital como é que faz por enquanto só existem cinco cópias que é a minha da Pitch da banca e eu só consegui fazer cinco também porque isso exige que tenha um orçamento como eu estava falando para vocês tentei fazer tudo com orçamento de zero reais na área pública tem o lance dos projetos a gente assim gente porque uma das uma das linhas da universidade que a filosofia nunca se importou com ela é a linha das patentes a gente não tem patente sem entrar nessa questão que patente é um troço capitalista mas isso por exemplo a gente pode patentear esse jogo que é um pouco essa ideia que você tem uma patente e aí pode tanto vender para comercializar uma questão acho que é a patente mesmo porque também depois assim você vai colocar isso na biblioteca e alguém pode pegar inclusive já entrei em contato com a biblioteca como fazer para deixar uma caixa lá e a outra questão que a gente já conversou um pouco não abri ainda não mostrei nada para ninguém ainda porque na verdade isso aqui acho que a primeira apresentação não é pública porque o TCC é dia 18 eu convido você vai ser o Anderson que vai estar na banca e a Diliola que é uma é uma doutoranda que estuda feminismo então vai ser uma banca bem legal e aí eu cheguei a conversar com o pessoal da Secretaria da Educação que a gente está bem em contato com eles agora e não só o interesse nesse jogo mas às vezes você patenteia também um modelo de jogo que a Ana já tinha falado um pouco isso você pode expandir para outras é um modelo você pode pegar esse modelo e transplantar por exemplo para uma outra obra ou para um outro espaço você criou um desenho de um jogo então acho que isso também cartas que você pode o tabuleiro e a carta para imprimir para o professor poder usar na escola sabe coisas do tipo também que a gente tem esses dois movimentos uma coisa que é para as pessoas comprarem que é legal ter para brincar com os filhos para brincar na escola mas também uma coisa fácil de utilizar então a gente podia ter era o meu sonho ter um laboratório realmente aqui no departamento desses tipos de projetos que podem ser desde jogos vídeos pode ser livro também a Bárbara que ela citou aqui eu até falei com o pessoal que estava no grupo quando a gente conversou ela estudava o Lipman e aí a gente chegou um pouco eu não conheço muito na verdade eu pego um pouco carona nos alunos da Ana Miriam ela tinha estudado o Lipman com a Ana Miriam e ela me falou que ela tinha umas críticas que os temas e aí a gente chegou um pouco a conclusão conversando assim de que o Lipman também tinha uma relação com um modelo de filosofia muito próprio aos Estados Unidos nem criticando ou elogiando mas que ficava um pouco distante do que era filosofia no Brasil assim aos contos e aí ela falou então vou fazer assim vou escrever isso por que você não tenta fazer um texto que é um conto que é uma ficção adaptado para o público brasileiro e aí ela fez isso como o TCC o TCC dela foi isso é um é um pequeno romance filosófico que se passa em Ceilândia e aí ela vai pegando esses elementos para discutir com os alunos eu não sei se agora ela é professora a Bárbara Honorato não sei se vocês conheceram agora ela está como professora então ela pode inclusive usar o texto ver se ele funciona mas ela fez isso é um trabalho que realmente assim é muito diferenciado do que você imagina que vai ser um texto de filosofia mas é um texto sim ela teve que estudar para isso o que é livro paradidático a história do livro paradidático o que significa as críticas que se faz os limites então você tem que fazer um estudo como a Ana depois vocês vão ver o TCC dela a gente teve várias pesquisas também a Ana pesquisou já no grupo a gente falou um pouco disso de outros jogos que outras universidades estão desenvolvendo que não chegam até nós tem jogos incríveis da história que você está falando da história da África tinha um sobre o capitalismo não é assim? sim inclusive inclusive ele está aqui gente olha eu peguei para mostrar para vocês eu tinha esquecido você comprou eu paguei eu paguei dois rins nisso aqui foi só dois rins foi só assim né e aí eu comprei esse jogo que a PIT que tinha a PIT descobriu esse jogo aí mandou a notícia para a gente eu fiquei muito interessada porque eu falei cara é muito próximo do meu do que eu quero fazer então eu queria muito assim eu realmente investi muito nesse TCC gente assim de estudar né de horas noites sem dormir mas de dinheiro também assim pegando minhas economias falando eu preciso comprar esse jogo para saber como ele é porque eu preciso usá-lo no meu trabalho e aí comprei ele foi feito por um casal de sociólogos infelizmente ele está todo em francês eu não sei francês gente mas eu usei o Google Tradutor e aí ele também é um jogo só para mostrar para vocês rapidinho ele também é um jogo de trilha com carta esse aqui é o tabuleiro dele um tabuleiro bem bonitão aí foi feito por esse casal de sociólogos e a ideia com esse jogo é também democratizar as teorias do Marx do Bourdieu sobre sobre essas questões todas de trabalho de visão de renda tudo mais eu achei muito legal porque eles têm quatro tipos de capital é o capital financeiro e aí legal que o jogo te mostra que nem todo é dinheiro só o dinheiro porque por exemplo esse aqui é o capital simbólico aí tem o capital cultural que é esse aqui aí veio vários dinheirinhos assim nesse jogo achei muito legal o jeito que eles fizeram se fosse para comprar lá na França o jogo não é tão caro lá mas quando você faz para cá como eu falei para vocês foi dois rins esse é o capital especial ficou bem óbvio a questão do capital para pegar esse jogo eu senti assim a facada do capital aí é bem legal que tem as cartas de tem os jogadores que são os dominados que é os trabalhadores o povo né é nós assim sou eu pelo menos e tem as cartas deixa eu achar aqui tem as cartas dos dominantes que é a galera da burguesia né que são esses aqui ó e aí no jogo são você pode jogar até cinco pessoas aí tem quatro dominados e um dominante que é para representar essa coisa também de olha com quem está a renda né olha com quem está a concentração de riqueza tem um rico no jogo quatro é povo assim quatro é pobre quatro é trabalhador e é muito legal porque as cartas do jogo elas vão trazendo experiências da vida das pessoas tem uma carta que é assim ah e se você teve que trabalhar desde que você era adolescente para ajudar em casa então você sei lá fica aqui uma casa sem andar não sei o que aí vão acontecendo coisas assim da vida cotidiana das pessoas tem outra que é assim você entrou no clube dos socialites não sei das quantas e aí tudo que você faz você vai ganhando capital por causa disso então se entrei no clube dos socialites então vou ganhar cinco car de capital capital simbólico simbólico aí você está ali na panelinha achei muito interessante porque aí no meio de estudo eles vão trazendo comentários sociológicos do porquê daquilo tem uma carta que é muito boa que é assim você entrou no clube de caça exclusivo dos não sei de onde ganha não sei quantos por causa disso aí embaixo em vermelho tem isso é porque tem não sei quem lá no governo do Macron que gosta de caça e aí ele fica passando pano para os caçadores por causa disso é bem legal conta muito sobre a realidade francesa é uma pena que a gente não tem não tem um desse aqui sobre sobre a nossa realidade mas é isso para responder a pergunta eu gostaria muito de poder vender o jogo poder distribuir para todos vocês eu acho que isso vai ser uma segunda fase depois de defender o TCC porque por enquanto estou sem sanidade mental mas depois depois quem sabe segunda etapa o que a Priscila falou é super importante essas medidas até eu diria uma proteção da sua propriedade intelectual certo é super importante até mesmo antes de qualquer divulgação vocês querem um grupo interno vai ser bem legal mas a sua ideia é fantástica eu acho que tem quem sou eu para dar opinião assim mas eu como mero ouvinte estudante eu achei a proposta muito legal sensacional agora dá uma olhadinha nisso que a Priscila te orienta nesse sentido a questão da proteção da propriedade se vai ser por patente ou não ou de outra forma como vai ser feito com vínculo institucional tem um monte de coisa aí que eu acho que um pessoal especializado poderá te orientar legal mas parabéns demais eu gostei demais a tua ideia e tu doido para jogar isso aí eu queria perguntar para você Ana posso perguntar agora pode primeiro reiterar o que o Joselito falou tudo que ele disse eu acho que eu assino embaixo e eu acho que você deve não deve retardar esses cuidados com a garantia da propriedade intelectual sobre isso você tem que fazer jus realmente a isso aos créditos pelo seu trabalho pela sua ideia que foi genial então eu acho que você deve correr atrás disso logo e eu queria te perguntar você gosta de simbologia de tarot você tem alguma coisa sobre isso aí nesses símbolos que você usou no seu jogo ou não é só uma viagem minha aqui da minha cabeça viagem minha também que eu me interessei também por isso gente eu acho fascinante a simbologia não só a simbologia das cartas por exemplo mas simbologia onírica por exemplo eu acho que tem muita coisa é muito mistério nisso aí a gente não deve subestimar isso eu achei muito interessante algumas coisas que você colocou aí no seu jogo é pra responder a sua pergunta é vou responder a sua pergunta é pra ser bem sincera assim gente eu não entendo nada sobre o tarot eu sou bem leiga mesmo só que todos esses símbolos aqui eles têm uma justificativa eles estão no texto da Pizan e eu acho que faz sentido essa colocação de vocês sobre o tarot sobre a simbologia porque os textos medievais as pinturas tudo tinha muito significado nada estava lá à toa era tudo muito ornamentado a Pizan ela está ali no fim da idade média começo do renascimento mas ainda tem muita coisa medieval e sempre tinha significado as coisas que eu estudei fui vendo que nada estava ali em vão então pode ser que tenham coisas muito simbólicas na obra da Pizan que estejam relacionadas ao tarot e eu desconheço porque eu não conheço o tarot ou essas coisas mais místicas mas eu não duvido que tenha no texto da Pizan só que provavelmente eu não identifiquei só que a obra dela está por exemplo flerta muito com o cristianismo tem sempre por isso que essas damas também são damas alegóricas remetem ao Pai, Filho e Espírito Santo essa coisa toda tem muitos elementos ali da cristandade mas que não necessariamente são da cristandade mas que significam outras coisas então eu acho que pode sim ter elementos que signifiquem coisas que estão relacionadas ao tarot e provavelmente eu não percebi porque eu realmente não conheço praticamente nada sobre tarot mas tem muita simbologia sim no texto da Pizan e eu acho que se a gente for investigar talvez a gente encontre mas para mostrar para vocês por exemplo aqui essa a tampa da caixa tudo que está aqui está relacionado ao texto dela então por exemplo você tem aqui essa bonequinha e tem outra bonequinha aqui é para representar as mulheres de todos os tempos essas duas bonequinhas porque a Cristine escreve no período medieval mas ela deseja ela coloca no texto isso dela que ela quer que essa obra chegue muito longe que chegue em várias pessoas e apesar dela ser uma mulher da nobreza ela escreve muito claramente que ela está destinando aquele texto às princesas e às mulheres do povo isso está no texto dela ela deixa isso bem claro por isso que eu acho também que é interessante transformar esse livro num jogo para ele ser mais acessível aí aqui como eu falei para vocês antes são as mansões que aparecem ela cita essas grandes mansões que a cidade vai ter grandes mansões aqui é um elmo medieval e um machado representa todas as guerreiras que vão aparecer no decorrer do livro aqui é um ícone que representa uma rainha africana e essa rainha africana é para representar todas as rainhas que a Pizan cita ela cita muitas rainhas também no decorrer do livro dela aqui a gente tem uma pilhazinha de livros porque a Pizan estudava muito e também se relaciona à filosofia aqui também tem outro livro ela abre o livro dela lendo um livro então assim tem um pergaminho aqui também aqui tem essa porçãozinha porção porção não gente porção estou louca que já que representa as mulheres da ciência e não só as mulheres da ciência mas as intelectuais em geral pesquisadoras a taça que eu falei para vocês que é de uma dama essa negócio aqui representa argamassa incorruptível porque eu fiquei pensando gente como que eu vou representar um argamassa incorruptível como que faz né lembrei da colher de pedreiro para botar argamassa tudo mais achei esse ícone aqui aí usei ele esse aqui é o relógio que representa a máquina do tempo o espelho que é de uma das damas então tudo que está aparecendo aqui tem muito significado né se está relacionado diretamente ao tarot coisa assim eu vou ficar devendo então o tarot parece que ele aparece parece que ele aparece ninguém sabe quando ele surge mas parece que ele aparece na Itália no século XV mesmo né assim o tarot de Marsella que depois vai ser o tarot mais aí não sei talvez circulasse realmente essa questão pela pela França mas assim seria de estudar é porque eu sei que essa leitura alegórica eu conheço na verdade estou lendo seu texto tá então eu vou copiar eu conheço o romance da Rosa né que tem as damas alegóricas né enfim então tem aquelas que são mulheres alegóricas que carregam todo esse então a mulher ela é uma alegoria mas ela é também alegoria da da doença da fraqueza enfim então essas figuras alegóricas elas são muito próprias da Idade Média né eu acho que um livro que vocês iam gostar de ler que curte um pouco com essa questão de como a filosofia a arte se relacionam com essas questões é o livro do Benjamin a primeira parte da origem do drama barroco alemão que ele vai falar exatamente dessa questão da bom não tem nada a ver aqui com o que a gente está falando mas eu acho que vocês iam ter interesse por essa primeira parte vai falar do simbolismo da Idade Média né então a régua que significa tal coisa ao espelho né então esse jogo de alegorias né de coisas que mudam de lugar para significar outras né mas voltando aqui assim é o que eu ia falar também esqueci esqueci ah o que eu acho que também é uma coisa que é importante porque quando a gente começou no projeto do Aqui Pertence à Cidade ele começou um pouco com uma relação com um pensador que é o Luca Amore que é um pensador italiano que tinha um livro que o livro chama Utopia das Crianças e a gente começou assim não é a minha área ensino de filosofia mas tinha no grupo por exemplo a Glaucia que com quem acho que a Ana também fez falou fez curso a Benedetta que agora está na educação teve uma troca muito grande e em relação ao como a gente vai lidar com a sala de aula e claro que assim quando a gente põe sempre essa posição mas é jogo ou texto que eu acho que é uma posição falsa que eu acho que esse jogo mostra porque ao mesmo tempo eu sou super partidária do texto eu gosto de texto eu acho que a gente tem que ler texto com o aluno mas você pegar simplesmente um livrão de 200 páginas e jogar na mão de um aluno ele não vai ler então a gente finge que a gente está dando um texto ele não vai ler porque não tem fôlego você vai dar vou dar fenomenologia eu mando a fenomenologia para o aluno ele não tem fôlego para entrar naquele texto é como é como meio aprender a nadar você tem que aprender também a se mover no texto então eu acho que um jogo que também traz muito esse elemento da leitura que é o que a Ana falou dessa provocação de ler junto e abrir polêmica em sala de aula só que essa polêmica está voltada também para o jogo que é um pouco que a gente tenta fazer no A Quem Pertence à Cidade em torno do mapa então a gente tem que tentar ter um elemento que agrega mas exatamente para puxar essas outras questões eu acho que pode ser super interessante inclusive para esse tipo de leitura do texto como a gente quer que é o mais clássico da leitura do texto ninguém está dizendo que é uma coisa ou outra porque a gente tem muitas oposições que eu acho que são falsas na educação ou isso ou aquilo ou a aula tradicional ou as duas coisas podem andar juntas eu acho que depois que você jogou que os alunos entraram no jogo aí você pode fazer uma aula se você quiser mais clássica por exemplo o professor falando sobre a idade média porque aí o aluno está super motivado para entrar nisso ele está estigado ele está querendo saber então eu acho que aí você já mudou um pouco o aspecto que é um pouco que assim vocês estão tentando fazer é claro que com todos os limites como a Ana falou o fim de semestre vocês vão fazer de madrugada é um pouco essa ideia assim de a gente tentar pensar agora na nossa situação uma aula que seria uma aula à distância o que fazer então a gente assim dessas ideias podem surgir coisas super legais assim enfim pode ser que também não surja acho que a questão do experimento é isso a gente dá pouco valor para experimento que não dá certo mas eles também tem função não é fácil ter ideias no mundo online vocês já perceberam que tudo tende a se repetir então eu vou fazer um vídeo vou fazer uma live mas assim por outro lado eu acho que se a gente tem uma ótima ideia por exemplo se a gente consegue é que esse jogo foi pensado na época que a gente podia se reunir mas se a gente estivesse agora por exemplo pensando um jogo que fosse um jogo online a gente estaria aí com uma chave uma coisa super interessante inclusive a gente começou a trabalhar no nosso projeto lá no Aquipetência Cidade a gente começou primeiro fez um vídeo que era um vídeo que está naquele eu mandei para vocês está naquele nosso canal que é um vídeo na verdade que é um vídeo documentário então é um vídeo que tem função a função de documentar um projeto só que depois disso a gente foi mudando um pouco a gente começou a pensar vídeos que teriam uma função de mover as expectativas dentro de uma sala de aula então a gente fez uns vídeos com colagem sobre Ceilândia e aí a gente foi caminhando se a gente tivesse mais avançado nesse sentido a gente teria uma coisa muito interessante agora que a gente não estava nem pensando nisso de ser a distância agora se a gente tivesse uma coleção de vídeos ou pensado a gente começou a pensar mas se a gente tivesse já caminhado a gente teria sei lá soluções soluções não propostas para fazer para o ensino médio porque o pessoal está bem desesperado na sala de aula na escola lá na outra ponta como é que a gente vai fazer se tiver mais um semestre desse modo os alunos não estão entrando os alunos não estão frequentando então também como mobilizar se a gente tivesse mais pensado e por isso que eu falei para vocês que a gente tem que estar um pouco mais à frente na frente de batalha eu acho sabe nesse sentido encarando encarando mais os desafios porque a gente fica muito aqui recuado esperando e reclamando das demandas que vem para a gente agora a demanda do novo ensino médio que a gente vai debater aí no seminário que vai ter no final desse semestre é horrível eu não acho legal também mas é uma demanda tá aí para a gente se a gente pode fazer muita coisa com isso sabe assim se a gente estiver pronto a se mover é muito difícil eu não estou nem dizendo que eu sou super assim animada assim que eu tenho muitas ideias tal assim eu também tenho uma coisa assim não mas aí não tem texto ah mas a gente tem os nossos os nossos recursos mas eu acho que é um pouco por aí você quer falar aí eu queria perguntar na real como é que a gente no departamento e no geral assim docentes enfim como é que a gente no departamento incentiva essas iniciativas como a da Ana de fazer um jogo de fazer uma você falou de laboratório de filosofia a gente tem um laboratório se tiver eu não estou sabendo a gente tem um laboratório de filosofia como é que como é que isso funciona como é que ele funciona como é que enfim se faz um laboratório de filosofia será que é essa tipo seria essa a forma de incentivar essas essas iniciativas é não sei se a Ana quer responder a gente tem uma a gente tentou limpar aquela sala lembrando tem lá tinha uma sala lá que era o laboratório de filosofia que na verdade era uma antiga sala de sala de professor que congregava os professores de ensino que no começo quando montou um pouco mais aquela sala era a Ana e o Pedro aí depois chegaram o Anderson e o Basale que são a equipe só que outras pessoas trabalham com isso também aí a gente tinha pensado em ser uma sala que fosse assim porque aquelas salas lá daquele subsolo na verdade era um depósito de lixo mas de ter assim livros por exemplo o Pedro trabalhou no TNLD então a gente tinha todos os livros didáticos que estavam em uso no ensino médio pra gente consultar agora não tem mais sumiu metade porque fica lá voando a gente ter sei lá pôster sei lá banner explicando as propostas que existem porque existem e a gente nem sabe no departamento por exemplo podia ter um lugar lá onde ficassem esses jogos numa vitrine fechada claro sabe então das outras experiências essas questões pra gente também ter trocas porque no limite o projeto da Bárbaro o projeto da Ana que são projetos que são mais assim experimentais eles ficam na biblioteca como todos os outros também no fim das contas se a gente não se mover agora precisa de é difícil tá gente não tô nem falando mal de ninguém inclusive porque tá gravando mas a gente é muito tradicional eu não fiz licenciatura então a gente é muito tradicional realmente na minha ideia de que a gente eu me formei pra ler texto eu tenho uma coisa um pouco diferente que também nem sei se ajuda ou atrapalha eu fiz artes então nas artes a gente fez jogo fiz livro de artista livro infantil aqueles livros que monta nunca fui muito boa não não sou boa com coisas manuais assim de montar mas tinha um pouco essa perspectiva no curso de artes tem mais inclusive com quem eu vou falar pra falar sobre essa questão da patente é a professora Terese que é lá da artes ela que saca essas coisas de patente de jogos porque eles têm um pouco mais essa dimensão agora os nossos professores eles vão ter um não é que assim preconceito assim eles vão ter assim ah gente isso aí a gente não sabe fazer sabe assim vocês devem estar sentindo um pouco isso com os professores né assim vídeo eu não sei gravar então faz uma coisa sei lá então sei lá é vídeo eu não sei gravar podcast eu não gosto então fica um pouco assim tudo bem você pode não gostar você pode não saber mas é uma dimensão né que eu acho que tem um interesse a gente pode tentar novamente ter essa sala porque agora a gente vai mudar quando a gente existir novamente presencial pra um outro lugar o departamento e tem um espaço ali que é um espaço reservado pro ensino de filosofia só que vocês sabem o que vira né vira o depósito ou alguém tem a chave tranca não tô nem falando mal de ninguém mas é uma é uma dimensão do nosso trabalho porque os professores são assim não é que é individualista que tá todo mundo sempre pensando ah não vou trancar porque tá aqui um computador tal aí fica sempre uma coisa meio privada uma certa privatização dos espaços né vira tudo sala de professor então a gente tem que ter um esforço né que eu acho que é que o Cafio tava ajudando né o Cafio tinha montado tipo uma biblioteca lá embaixo né agora eu não sei como é que tá né aqueles livros de arte maravilhosos lá que eu ia roubar tudo se ficasse lá mas é um alagamento lá também lá embaixo no começo do ano se eu não me engano esse ano já não sei se lavou teve uma vez teve uma vez que inundou tudo e essa segunda vez que inundou tudo arrancou parede e tal isso faz uns 10 anos sim o Cafio ficou tudo quebrando o Cafio quebrou tudo agora teve essa outra vez que foi quando a gente lavou tudo a gente lavou a sala né lembro que eu pedi um pano pra Deus Dete ficou assim a gente lavou eu peguei assim não conta pra ninguém vou tá gravando eu peguei um monte de coisa que tava molhada zoada e joguei fora nem perguntei pra ninguém porque senão fica aquele monte de pilha de papel bufado ah mas não sei de quem é tem alguém que tem que ter a iniciativa mesmo porque as pessoas te odeiam depois né joguei fora um monte de coisa que tava suja zoada se era coisa de alguém já foi né foi 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 pra Netuno né sei lá joguei um monte de coisa fora a gente limpou a gente arrumou os livros né tinha uma coleção dos pensadores lá assim que eu acho que devia ficar lá não ir pra sala de um professor que aí os professores viram opa vou levar pra minha sala não tem que ficar aqui então tinha os livros didáticos a gente ia pintar a estante então tem coisas pra fazer eu acho que dá pra mobilizar uma equipe né mas nesse sentido pra aí a gente ter um lugar que é um lugar de jogos né um lugar de experimentos mesmo pra levar os nossos alunos por exemplo ao invés em vez de só ir nas escolas a gente claro ir na escola é importantíssimo não tô nem tirando isso mas trazer os alunos pra UNB fazer por exemplo sei lá vamos fazer uma sessão de jogos no nosso no nosso laboratório sabe eu acho que os professores tem esse interesse o problema é alguém que tome a frente e vai fazer e vai brigar com muita gente vocês sabem mas enfim mas tem esse espaço assim nunca funcionou a gente chegou uma vez a ganhar inclusive são esses que estão emprestados agora cinco computadores pro laboratório de ensino a gente tinha cinco computadores a gente tentou a Ana que tinha muito essa ideia de fazer algumas alguns workshop né de trabalho com vídeo né porque também assim se a gente tivesse feito isso a gente estava numa dimensão muito melhor agora que eu tive que aprender tudo aprender tive que fazer esses vídeos tudo na unha né esses que vocês estão vendo aí é se a gente já tivesse essas coisas se a gente já tivesse caminhado nesse sentido né e dá pra fazer um monte de coisa legal assim pra sala de aula pra pensar eu acho que filosofia é texto não é essa questão mas ela dá pra se pensar uma dimensão por exemplo de um roteiro um roteiro um roteiro é uma coisa super interessante de se fazer inclusive procurando parcerias né a gente tem uma parceria com a professora Raquel que a gente chamou pra conversar com a gente porque ela trabalha com audiovisual né é mais a pegada dela enquanto na minha aula eu trabalho mais na minha aula de estética eu trabalho mais com pintura literatura tal ela trabalha mais com cinema né assim quem já fez um curso com ela então ela tem mais essas mediações então a gente chamou pra conversar então tem muita coisa legal pra fazer né agora que eu acho que tem uma resistência e eu acho que tem que ter também né a gente tem que ter essa resistência pra debater né assim um pouco até pra gente se movimentar nesse meio né o Pedro mesmo falou né o Pedro Gontijo eu convidei pra banca da Bárbara e ele falou assim ah mas eu não sabia que podia fazer isso eu falei é porque não pode eu não perguntei se podia ou não se você não pergunta não pode né porque alguém vai falar que não pode depois que você já fez ainda mais pra mim que todo mundo tem medo de mim sou barraqueira né então não mas assim eu não pergunto eu acho que tudo que tá dentro de uma tudo que um professor é aceitou vamos dizer assim e nesse sentido os professores tem muita essa função é possível de ser pensado né assim agora é claro as pessoas tem um pouco de medo né você vai fazer um negócio que você vai fazer o aluno investir numa coisa depois vai chegar lá na frente eles vão falar não isso aí não pode ser defendido sabe assim não que isso vai acontecer tá mas muito pelo contrário mas assim é uma coisa que eu acho que a gente tem que ir abrindo esse espaço né e as pessoas acham que não é filosofia é porque eu nunca tipo não fazia ideia que eu podia por exemplo fazer um jogo pra apresentar minha monografia minha monografia ser um jogo por exemplo ou então ser um conto ou então ser enfim uma história uma narrativa por exemplo nunca tinha pensado nisso pra mim fazer monografia filosófica é mano sentar teoria nas pessoas assim ó cuspir teoria que é não porque tal pessoa fala tal coisa tipo ficar preso a um tipo de texto em específico não necessariamente ao texto mas a um tipo de texto que é um ensaio enfim que é o mais comum é um trabalho de conclusão de curso é é um TCC é um trabalho de conclusão de curso não especificou se esse trabalho de conclusão vai ser a monografia ou então mas por exemplo o texto tanto o texto da Ana quanto o texto da Bárbara não querendo fazer o meio termo tem uma parte Ana por exemplo tem toda uma parte que eu acho que vocês vão querer ler depois que tá bem legal ela vai explicar por que Cristine de Pizan tudo o que ela falou aqui pra vocês vai estar como um texto então existe um texto também que na verdade é um trabalho que dá dois trabalhos ela fez o jogo pesquisa e o texto né sim é e a mesma coisa a Bárbara a Bárbara fez toda uma pesquisa do que que é parada didática por que que por que que isso tem importância ou não há muitas críticas ela levantou essas críticas né então você tá dentro de um debate que é acadêmico também né sim fala Ana eu levantei a mãozinha aqui pra falar sobre isso é muito importante pra mim que é o seguinte vocês estavam perguntando como fazer né laboratório tudo mais eu acho que uma coisa muito importante que a gente tem que fazer é uma política de enfrentamento quer dizer assim por que não né por que não jogo por que não mulheres na filosofia por que não as mulheres brasileiras cadê as filósofas cadê as filósofas latino-americanas e aí por exemplo essa coisa do texto né tá um cheado imenso será que é o meu microfone não sei eu posso baixar o meu agora parou o cheado tava muito cheado pra falar sobre essa questão né de assim ah eu posso fazer isso eu não posso né eu concordo do capete assim essa coisa de dizer assim por que que eu não posso fazer né eu quero fazer um jogo eu vou fazer um jogo só que eu tenho consciência de que pra alguns professores pra alguns colegas o meu trabalho não é filosofia pra algumas pessoas eu sei que elas veem meu trabalho assim tipo ah isso não é filosófico e aí eu acho que tem que ter uma política de enfrentamento e de resistência né você enfrentar por um lado e dizer vou fazer sim e de um outro lado você resistir a essas críticas né a pessoas que vão dizer que seu trabalho não é filosofia ou então por exemplo eu me preocupei muito em tentar mostrar de onde eu tirei cada coisa que eu tô dizendo com os autores que vão falar de metodologia de ensino né então no meu texto tem o Silvio Gal tem o Walter Corran tem uma parte que tem uma citação do próprio Gontijo tem a Bell Hooks que eu gosto muito que vai falar sobre educação também tem o próprio Lipman e diz assim olha eu não tirei isso aqui do nada se eu quisesse tirar do nada por que não né tem muita coisa aí da filosofia mas enfim a gente sabe como é que é na universidade né então eu tive essa preocupação também de dizer assim olha isso tudo tá vindo desse lugar aqui também tem muita fundamentação teórica é porque por exemplo uma coisa que eu pensei assim tentei prever foi assim algumas pessoas poderiam dizer assim ah ela fez um jogo porque ela não vai conseguir escrever um texto porque tem muita essa coisa de ah escrever é difícil se trabalhar com os conceitos é difícil cara fazer um jogo é muito difícil assim é muito difícil eu tive que ir atrás de coisas que que são que é da área de design de jogos que é de design de imagem que é que são coisas que a gente nunca vai ver na filosofia eu tentei eu tive que unir duas áreas pra fazer isso então a Scapit falou né fazer dois trabalhos né se eu tivesse feito um trabalho super careta falando só da pisã teria sido muito mais fácil assim inclusive teve várias noites sem dormir que eu fiquei pensando pra que que eu inventei isso né tipo sim agora vamos continuar né assim mas também essa parte de dizer assim olha eu sei defender teoricamente tudo que eu tô fazendo eu tô fazendo isso aqui porque eu acho que não não a gente não pode ficar só é nessa coisa super tradicional que a gente faz na universidade né por isso que eu gosto muito da Bell Hooks também a Bell Hooks ela fala que o professor ele tem que ser como um ator no teatro né quando você vai ensinar uma peça você pensa na sua entonação no jeito que você vai falar no seu personagem ela fala um pouco isso assim o professor também é um pouco como um personagem ele tem que pensar na plateia pra qual ele tá falando né se eu vou falar com vocês aqui eu vou falar de um jeito mas se eu vou falar pra o pessoal da escola pública eu vou ter que me adaptar ao lugar onde eu tô né ao contexto no qual eu tô né não adianta eu sentar aqui com vocês descer testando descer conceito falar em alemão chegar na escola e querer fazer a mesma coisa o pessoal não vai entender nada então eu acho que o jogo é legal também porque também quebra essa dimensão né dessa coisa aí a filosofia é intransponível difícil pra caramba só os iluminados vão acessar não né mas o nosso curso ainda tem essa coisa que é muito que é tradicional mesmo né que que eu não sei se eu diria que tem que ser abolida né mas que eu acho que a gente também não tem que se prender a ela né dizer assim eu tenho um monte de ideia incrível mas eu vou me aniquilar aqui pra fazer sei lá um texto que é só conceitual não que tenha problemas o texto conceitual também é muito importante também tentei fazer falar sobre isso no meu trabalho tem muitas partes lá que é explicando de onde eu tirei cada coisa né tentando trabalhar com os conceitos mas por que não fazer também algumas outras coisas junto com isso né só que aí é isso que eu tinha pra dizer pra vocês é um enfrentamento né porque algumas pessoas vão olhar pro seu trabalho e dizer que não é filosofia e dizer que você não teria dado conta de sei lá eu fico brincando muito com Kant e Hegel né assim assim ah vamos falar só de Kant e Hegel né se você não tá falando de Kant e Hegel é porque você é burrão não consegue fazer outra coisa mas não é isso assim tem outras coisas pra gente falar tem outras coisas que são interessantes e eu defendo muito que tem outros jeitos de falar sobre essas coisas né acho que trabalhar com audiovisual é muito isso a gente fez muito isso no projeto com a PIT também né que outras formas a gente pode dizer isso que tá sendo dito aqui no texto né e aí uma coisa que aconteceu comigo que é curioso assim eu tenho muitos amigos que são da comunicação do audiovisual e tal na UNB e na comunicação existe uma coisa que é assim você pode se formar fazendo um produto e geralmente o produto é um filme um curta-metragem um websérie eu ajudei a editar um websérie de um pessoal que trabalhou comigo inclusive bem legal e aí como é que é o TCC deles eles fazem um produto e depois eles fazem uma coisa chamada memorial acho que a PIT deve conhecer não sei se nas artes também tem isso mas o pessoal da comunicação faz assim o produto e o memorial que é contando como que aquele produto foi feito mas não tem teoria de desenvolvimento de produto nem nada tipo assim a gente fez passo a passo é esse inclusive eu li um trabalho de um pessoal que se formou em design na UNB fazendo um jogo também que era isso eles não ficavam teorizando nada eles só falavam assim nosso jogo foi feito assim e aí quando eu fui falar do meu trabalho para esses amigos da comunicação eu falei a gente está fazendo um jogo não sei o que aí eles falaram legal você vai fazer um memorial eu falei não vou fazer uma dissertação eles ficaram como assim você vai fazer uma dissertação você já não está fazendo o produto ela vai eu explicar não tem como você formar na filosofia até onde eu sei pelo menos só com o produto você tem que você tem que ir lá fazer aquela coisa padrãozinho da filosofia e o que eu queria dizer para vocês eu acho que mais do que eu acho muito interessante pensar no laboratório pensar no espaço físico e tal mas mais do que pensar no espaço é pensar em como a gente se organiza com os colegas e com nós mesmos para fazer essas coisas para fazer acontecer porque é uma coisa que eu senti muita falta que foi uma dificuldade também nem tudo são flores foi fazer esse jogo todo sozinho porque é muito trabalho é você desmembrar o livro para fazer as cartas é você fazer a arte das cartas é você pensar na caixa é você pensar no desenho do tabuleiro pensar nas pecinhas depois pensar na mecânica do jogo que é fazer tudo isso e falar caramba será que isso está encaixando vamos lá testar e é difícil ainda fiquei pensando por que a gente tem que fazer trabalho só individual por que eu não podia ter chamado alguém para fazer comigo teve vários momentos que eu estava escrevendo as cartas pensando poxa se tivesse alguém fazendo comigo as cartas também teria sido tão mais rápido e tão mais legal também pessoas com outras ideias e até onde eu sei a gente só tem trabalhos individuais mesmo mas eu acho que é isso esse exercício de resistência de dizer assim por que não por que eu não posso fazer por que a Bárbara não podia fazer um livro paradidático pode como assim até porque quando a gente está fazendo licenciatura você pensa assim o professor ele vai fazer o que ele vai ter que só ter lido um monte de texto isso está bom para ser um professor também é uma outra questão então acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês se aparecerem ideias não abandonem as ideias de vocês só porque alguém vai dizer que não é filosofia porque eu ouvi isso de algumas pessoas tipo em jogo como assim em jogo inclusive eu ouvi até uma vez uma pessoa que falou assim para mim ah é muito legal você querer fazer colocar filosofia no audiovisual mas você tem que estudar aí a pessoa falou isso para mim como se eu não estudasse assim é só que assim está louca eu estudo inclusive duas áreas para estar fazendo isso não é só filosofia e ainda o audiovisual como você está falando que eu tenho que estudar assim pressupondo que porque eu quero fazer coisas no audiovisual eu não estudo então acho que é um movimento de resistência também não abandonem suas ideias e infelizmente nosso curso é tradicional mesmo mas vamos se infiltrando aí vamos fazendo eu gostei muito dessa fala da Pitty assim se ninguém sei lá não fala para ninguém só faz lá assim ah ninguém disse que não pode então sei lá ninguém nunca me disse que eu não podia fazer o jogo né então tá aí já está feito e é isso assim acho que era um pouco isso que eu tinha para dizer sobre essa questão pô acho lindo na real eu agradeço do fundo do meu coração por essa aula porque enfim aprendi muito aqui é eu achei que na verdade que vocês iam curtir porque a gente tem essa parte e acho que vocês deviam cobrar tá gente porque a gente não tem como cobrar que todos os cursos todos os cursos que vocês deveriam fazer deveriam ter essa parte que é pedagógica o professor que não sabe por exemplo eu não sou da área de pedagogia você vai procurar você traz gente para falar todas as disciplinas elas têm uma parte que é prática pedagógica é eu não sei tudo bem agora a gente está online eu não sei o que as pessoas estão fazendo de boa né é mas tudo bem faz parte fazer plano de aula mas assim vocês não vão fazer plano de aula todo semestre né com todas as disciplinas vocês vão fazer um plano de aula então assim de cobrar um pouco o professor então não dava para você trazer alguma coisa assim e tal e aí que é uma parte que eu acho que às vezes as pessoas falam pô mas ainda por cima depois de ler tudo aquilo que a Ana falou né depois de ler tudo aquilo já tem uma prova ainda tem que fazer a prática pedagógica gente às vezes é nessa parte que vocês vão ver que é a coisa mais legal assim porque aí as pessoas cada um teve uma reflexão em torno do que a gente trabalhou e vai pensar nessa reflexão em conjunto também é bem legal a gente é muito individualista eu mesmo assim tenho um super problema com trabalhar em grupo eu brigo com todo mundo assim não sou uma pessoa que trabalhe bem em grupo mas assim e também acho que se a pessoa não quiser trabalhar mas assim eu acho que por outro lado trabalhar em grupo é importante porque na escola você trabalha em grupo hoje em dia você só ganha edital a universidade está vivendo isso não que eu concorde com essa universidade mas é o que está aí para ganhar edital para ganhar dinheiro para fazer evento para não sei o que para coisa rodar você precisa trabalhar em grupo por isso que um pouco a gente não roda não sai do lugar vocês já pensaram por que tanta gente boa do departamento de filosofia que a gente tem professores bons para quem já andou pela universidade por que a gente não sai muito do lugar assim patina porque a gente não trabalha em grupo quer dizer é da natureza da filosofia mas assim tem que fazer um esforço sabe você faz aquele esforço assim porque é um pouco isso sabe assim também de abrir espaço de de talvez aceitar uma coisa que não é exatamente aquilo que você acha que é filosofia mas né você abre um espaço para ouvir a outra pessoa para ver o trabalho eu tenho certeza que se os professores virem porque claro se eu falar ó tem uma aluna minha que está fazendo um jogo que todo mundo vai rir coisa de menina né porque estética também não é filosofia no fundo né ela é a gente está falando disso agora né ela é a última das disciplinas que entrou no hall das grandes áreas da filosofia a estética é a política tanto que no currículo original do departamento de filosofia estética e política eram disciplinas optativas não existia porque ética é uma coisa ética é uma disciplina nobre política é uma disciplina contaminada como ensino como estética são as disciplinas que tem interface prática não é filosofia teórica então é menos filosofia já então por isso mesmo é mais aberto a outras questões as pessoas olham assim isso aí não é filosofia se escrever um livro sei lá sobre um artista isso não é filosofia ok tudo bem assim acho que a gente tem que ter também um pouco essa questão e não é filosofia mas está ajudando o departamento está formando as pessoas está indo para a escola ah tá o que será enfim da gente também ser um pouco mais maleável com essas coisas que a gente né acha que é assim eu já ouvi muito que não é filosofia vocês vão ouvir também mas ao mesmo tempo era só o que eu ia fechar mesmo se a Ana apresentasse esse projeto para os professores e eles estivessem abertos eles iam perceber pô mas realmente né tem texto traz outras autoras assim abre claro não é um texto acadêmico mas na escola a gente não lê texto acadêmico do mesmo modo não é essa função a gente tem uma aula de filosofia por semana é outra coisa é pôr o aluno em interesse é é romper com o pensamento estereotipado quem vai na escola percebe muito isso né estereotipia de pensamento a incapacidade de debate você rompe tudo isso é isso que é importante também né num certo sentido mas não acho que alguém aí tem claro todas essas questões que são internas aos debates às brigas né assim das áreas mas vocês sabem que a área de ensino de filosofia é uma área que tem crescido muito nesse nesse aspecto inclusive porque a nossa interface com a sociedade é onde eu acho que a gente vai ter que se que se fundamentar eu acho porque é importante pra nós também como área como área filosofia então Hegel Kant eles vão estar existindo a gente vai garantir esse espaço porque a gente tem uma função social também né por mais que a gente possa fazer uma crítica a esse modelo da universidade mas é também uma coisa que a gente pode fazer a gente pode fazer as duas coisas aquilo que a Ana falou né pode ter gente que escreve sobre Hegel ok e pode ter gente que escreve sobre ensino de filosofia ok também podia ter alguém que fizesse o jogo sobre o Hegel ai vamos fazer nossa você tinha aquela outra ideia posso contar que eu achava ótimo também daquele livro que tinha vários caminhos assim sim pode contar seria genial também é que eu não consigo nem pensar no que fazer é um livro que assim você tem você vai lendo e aí chega num determinado momento e fala se você quer entrar na porta X você vai pra página tal se você quiser se jogar da janela você vai pra página tal você vai o livro é você quem faz se a gente conseguisse fazer isso com uma teoria com teorias filosóficas entende mas tem que ser muito genial tem que conseguir pensar uma coisa muito assim sei lá você vai você é um legislador se você acha que o homem que o afeto move os homens vai pra página tal você vai pra página tal você cai em Hobbes ou se você acha que um contrato você vai pra página tal você cai em Rousseau sabe jogar um pouco com essa coisa que seria inclusive mas é muito difícil fazer isso né porque primeiro você tem que conhecer todos esses autores depois você tem que imaginar um modelo que não fique fácil também porque né pra esse dispositivo você tá criando uma coisa super legal né dentro desse universo do do didático né assim que é amplo também né e você pode inclusive uma outra questão fazer um projeto que é uma teoria né sobre ensino de filosofia que tem mais um modelão né da monografia eu acho que seria genial assim meu sonho agora né seria que se a gente tivesse um projeto de extensão de desenvolvimento de jogos pro ensino né porque se você traz mais pessoas pra fazer por mais que seja complicado né difícil elaborar todas as mecânicas mas se tem mais pessoas ali junto colaborando acho que fica super legal essa coisa do livro se vocês quiserem pesquisar é só procurar no Google livro jogo do Steve Jackson e aí são é meio baseado em RPG assim essas coisas com elfo duende gnome e tudo mais mas o que eu achei interessante é usar a estrutura né que eu acho que é muito legal isso que a Pete chamou a atenção esse jogo aqui ele também tem uma estrutura né o jogo do capital tem uma estrutura você pega essa estrutura se você tiver paciência pra elaborar um outro jogo também você bota o que você quiser pode fazer o jogo sobre o Hegel né eu tava brincando mas dá né e o que eu queria falar também com essa coisa de fazer o jogo é transformar em algo acessível né a gente tem os textos acadêmicos a gente acessa eles a gente acessa a teoria mas como que a gente leva isso pras pessoas que não estão na filosofia né a filosofia ela é uma bolha né e ela é uma bolha dentro de outra bolha que é a universidade né e aí eu fico pensando muito assim o que adianta eu ter feito licenciatura em filosofia conhecer todas essas coisas e não levar isso pra escola pra mim não adianta nada né pra mim não tem nenhum significado se eu não levo essas mulheres todas interessantes que eu conheci pra sala de aula né e aí acho que aí seria muito legal né se a gente um dia tivesse assim uma galera produzindo jogos já que vocês falaram aí vai acabar esse projeto de extensão né eu posso reformular o projeto de extensão colocando uma linha que seria uma linha de jogos didáticos eu posso colocar essa linha dentro desse projeto porque a gente tinha esse projeto inicial acabou agora vou ter que reformular mesmo se quiser continuar e aí eu posso pensar se vocês tiverem interesse eu tenho um ex-aluno meu que é professor da ONB né isso é que é ser velho ele foi meu aluno e agora ele dá aula no curso ele dá o curso que eu dava pra ele que é o curso de teoria crítica história da arte 2 ele é o professor dessa disciplina que foi a disciplina que eu dei pra ele e ele na verdade ele é formado em história chama Daniel e ele trabalha com jogos né ele trabalha com inclusive ele é formado acho que eu te mostrei a tese dele né ele é formado em a tese doutorado dele é sobre a idade média e ele tem jogos de interface aí já é uma coisa de computador né ele pode entrar no grupo se vocês quiserem assim então eu acho que a gente faria um grupo interdisciplinar trazendo gente de outras áreas eu acho que seria uma coisa muito interessante assim eu entraria ali como uma pessoa que vai organizar tá porque eu não sei nem montar jogo nem tentei um monte de vezes pensar nesse nessa história aí de fazer o o livro interativo não consigo assim é muito difícil gente é meio feito quando você começa a fazer vai surgindo ideia assim de repente você tá tomando um banho e vem uma ideia não imagina que eu tenho mil ideias assim mas assim gente eu pensei muito falei o que eu faria essa ideia é muito boa e a minha irmã ela tinha esses livros traduzidos que era antigo chamava série enrola e desenrola que era de quando ela era criança minha irmãzinha né minha irmãzinha que já não é assim ela acho que a mãe de vocês é mais nova que ela mas ela é minha irmãzinha então não era meu livro era dela né ela é muito mais nova e ela adorava que era essa história que realmente vai se construindo né enfim que é um pouco o jogo da amarelinha do Cortázar né se a gente for pensar isso tem uma estrutura que vem da arte de vanguarda né o jogo da amarelinha do Cortázar é assim né você pode ler de vários modos você pode ler o texto do jeito como ele tá ou ele fala assim vá para a página 15 vá para a página 30 pule a página 15 ele vai te dando essas dicas assim então que cria uma narrativa que é várias né então você tem que ser tem que ser o Cortázar né conseguir pensar nem o jogo da amarelinha nunca li preciso ler qualquer livro mas Pri esse projeto não precisa ser voltado para jogo específico uma espécie de jogo pedagógico sei lá podia ser voltado para digamos alcançar justamente esse buraco que tem entre a universidade e a escola sabe tipo o projeto ser meio que como esse essa ponte digamos assim pedagógica para fazer os conteúdos chegarem na escola de uma forma bem mais fluida né mas enfim não precisa necessariamente ter essa relação com com estágio né com uma coisa né programada assim você pode desenvolver um jogo que que não está dentro de nenhum conteúdo escolar por exemplo né como o Capital o pessoal que fez o Capital eles tem uma eles queriam né tornar acessível o Capital porque as crianças jogam banco imobiliário né a gente jogou né total a gente jogou o ar né todo mundo jogou né você joga jogos de guerra e jogos de capitalista por que não jogar é sei lá fazer um jogo jogo sobre o as ideias do Kant sobre a guerra sobre o a ordem das nações sei lá até o Capital também jogo de colonização jogo de colonização então você e os jogos eles eles carregam mensagens não é neutro né total então por que não fazer já que a gente tem um conhecimento X e a gente acha que esse conhecimento é interessante esse do Capital aí assim eu achei legal a gente viu um jogo eu posso mandar pra vocês mas acho que a Ana até achou o mais legal é um jogo que foi desenvolvido pelo pessoal lá da Federal de Pernambuco eu acho sobre a história da África que o tabuleiro é o mapa da África que eu também acho super interessante porque a história da África é um buraco que colocaram na LDB mas assim não adianta colocar lá se você não sabe como acessar isso né não é mais um capítulo da história senão vira mais do mesmo então aí ele tentou fazer esse jogo que a gente viu também o vídeo da proposta dele então tem várias pessoas tentando fazer isso né a gente podia ter também enfim eu acho uma ideia legal esse que eu achei só pra contar pra vocês ele chama Impérios da Guiné foi feito pelo Atila Atila Lira se eu não me engano e ele é é legal que ele é professor do IFB e aí ele fez esse jogo sobre o ensino de história da África assim só que esse jogo tem várias formas de você jogar você pode jogar um jogo de guerra e aí você vai conquistando o território dos outros pela guerra você pode jogar com diplomacia que aí você vai fazendo acordos você pode jogar numa forma de cultura que aí você vai trocando conhecimentos ali e vai avançando aí tem muita coisa de conquista de territórios mas tem muitos elementos de história da África é um jogo super legal e aí eu vejo pessoas fazendo uma coisa também que me motivou muito a fazer eu vejo jogos em várias áreas assim esse capital é de sociologia tem esse outro que é de história aí eu fico pensando uma coisa que eu achei também pra contar pra vocês gente a química tem um encontro nacional de produção de jogos de química pro ensino olha isso eles tem um encontro nacional aí eu fico pensando assim cara a gente tá a gente tá dormindo aqui o que que tá acontecendo pode contar né eu fiquei pensando nisso assim a química tem um encontro nacional é tipo o NFL dos caras só pra discutir jogos pro ensino né a gente podia fazer um seminário de jogos de ensino a gente chama o pessoal da química né mas a gente junta né porque a ideia também de quebrar um pouco as caixas né porque são várias são várias áreas mas é o mesmo o mesmo ensino né é a mesma escola não é então o professor vai ensinar química o outro vai ensinar sociologia o outro vai ensinar matemática mas no fundo inclusive o ensino médio nem tem mais essas caixas né a gente já tá que vai ser uma dificuldade mas o que que a gente pode fazer né gente eu vou a gente vai ter que fechar porque eu tenho aula daqui a pouquinho da outra outra aula mas foi super legal Ana achei que isso ia ser rapidinho mas foi uma aula super boa eu sei se vocês querem falar mais alguma coisa com a Ana ela pode deixar depois também aí eu posso convidar vocês pro quer dizer se ela deixar né olha eu achei maravilhoso me chama pro projeto tamo junto é isso bora bora meter as cara a tapa aí eu pilho já tenho ideias também inclusive mas né tem que enfim moldar pra pôr na prática e fazer network também fazer network e falar com a galera dos outros cursos e etc ótimo vamos fazer vamos tentar juntar com o pessoal da artes né sim com quem eu já tenho alguma relação também eu tenho aula lá né três anos então mas aí acho que vai ser bem legal queria falar uma última coisa pra finalizar eu queria agradecer os elogios de todo mundo aqui nos comentários que eu fui lendo deixei pra falar no final é o Ian falou pra ler a Bell Hooks exatamente ler a Bell Hooks é muito legal e é isso assim agradecer a todo mundo que deixou um elogio aqui vocês me dão motivação pra ficar acordada até 5 horas da manhã e é isso gente se vocês quiserem ver a defesa vai ser um pouco parecido com o que aconteceu aqui inclusive vocês foram os primeiros a ver essa primeira versão do jogo né massa privilegiadíssimo realmente a primeira apresentação né eu não tinha feito ainda uma apresentação sobre o jogo como ele está agora então é isso sim se vocês quiserem depois saber mais pode mandar um e-mail aí e tudo mais por enquanto eu não tenho vida porque eu estou fazendo isso aqui mas depois a gente troca umas ideias e é isso gente o joguinho aí é isso e quando tiver disponível e quando acabar a pandemia a gente joga e é isso ótimo até mais gente boa noite até mais gente deixa eu parar de gravar certinho aqui peraí tchau tchau tchau